Só fomei lindo esse ano, mais um blog aqui Já deixa o like, se inscreve no canal Pra recomendar os vídeos Tá ligado, já vou no meu Instagram, o Apple do seu filho de Alain ZS Já pode falar dessa música agora Ah, pois ela tá aqui Ela voltou, vai me ver Ela tá com saudade, a gente tá lá E tá bem fomei Ah, que lindo E saiu o clipe novo Lá no canal MCKM Autente Fala se eu pôr o link na descrição Vou colocar no link da descrição, o primeiro link O meu clipe que saiu Descrição Aí eu coloco lá Cês vão muito lá, família É que ela tá fazendo dar uma bebidinha Nessa bebida aqui do bicho É, eu fiz um tombo pra cá Inclusive, deixa eu beber De cadeira, família Só tá levemente De boa, brisado Brisadinho Ai, foca não Só frente perto Não, não sei se eu não ainda Peraí, o José tava com saudade dela, né irmão? Acho que eu fiz um pedaço É, mano Tava com saudade dela? Tava Tava Mas eu dormi com ela Será que vocês vão dormir juntos? Uhum Cê quer muito dormir cá Não é porque a gente planta Fica de tropa O José era que nem com a pata Eles dormiam todo dia junto Todo dia, rapaz Esse rapaz já tava no começo Desde que comecei A galera tá sempre chifado os dois juntos Obrigado E se eles não virem juntos Vai me levar Porque Do começo eles já tinham um lance Que nem no começo E a data era amor Eles ficam de palhaçada brigando direto Se eu e o Penalda se votar agora E brigar Ela vai se entender Não é como deu? Não é sentido? Sim Já se entendeu? Tudo questão de Vai se brigar Tudo questão de equilíbrio Tudo questão de equilíbrio Que eu fingi Agora eu coloco Sabe o que? Bota o capacete Que lá vem pedrada Essa música que ele fala É o DJ É o MC Não, gente É o Zé Felipe É o Zé Felipe Ele fala Oi, MC E fala O Zé Felipe Uhum Hum E rapaz, ela Na casa do Influencer Eu vou dar um spoiler Aqui na casa Eu me invadiei no canal Do Josué, certo? Tranquei ele Rápido do Zé, certo? Que ele não Mano, foi muito engraçado Que bateu Quase 300 mil acessos Então eu fiz a parte 2 Na casa do Influencer Que é 11 horas Deixa eu ver o segundo link Da descrição Tá, 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 tá Eu entrando na mão Assim, que esse Do banheiro Do nada De postura Que isso Tá, pô Amor Tava com a luz Apagada Eu não vi Fechou o pote Tira Não, não, não Não, não, não Ela achou Que ia ficar coésia Eu pensei Que vocês iam Tregar com o Enzo Só que aí Ele falou Essa coisa Então agora Não gelou Com ela Ele bebeu, você forrou Fechou o pote Ele não deu nada Mas eu tô no moço Mas eu tô no moço Não, mas eu tô no moço Tá me tirando Valeu Você vê, as minhas Estão pegando o seu Vem aqui Para o seu Vem tudo E a rapuzela Pular pra cá Pra gravar com nós Parça Querendo não Família Se quando a rapuzela Tá presente Então as minhas Pode esperar A rapuzela Eu não Entendeu Eu sou Prioridade Rapuzela vem Senta usar Na hora que quiser É Senta isso aí É ok Mãe Comendo Ah Tô gravando Realmente Muita gente Eu tô comendo Eu tô gravando aqui Família Só pra vocês acompanhar Como a Inglésica De madrugada Aqui prisão Eu tô bebendo Família Mano É suave Beber assim Quando tem a comemoração Que a rapuzela Tá de volta É mano Você viu A nossa rapazel Eu falei que ia achar Qual o corpo Eu também Mano Mas a família é um bagulho Novo Tá bom Nossa Minha Se chegou Eu tô bebendo Nossa Verdade A gente A gente vai parar De beber Gente Você é o amor da minha vida? Eu sou o amor do José Eu amo a minha vida Eu sou Que lindo gente Você me ama José? Amo Você me ama? Amo Eu te amo Te amo Quem ama mais Não tem quem ama mais É igual? É recíproco? É recíproco Ah tá enviando Esse aqui Esse aqui é o amor Eu sei Eu só vou mexer no título Eu sou o amor da minha casa Ah Ela tá de menina 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 Eita Que legal Essa coisa aí Que bonito pra mim Dessa coisa Que palhaça Essa coisa bonita É Onde eu sou ele Que coisa eu tô mostrando aqui Menina Dessa aqui ó Já patrocina eu hein Patrocina Eu vou te patrocina Mãe eu sei que é mais Patrocina Me dá um zezinho Patrocina Ok ok Que o José vai patrocina Ah tá Mas aí família o bagulho é o seguinte certo Se tiver alguém aí que feche a vaga de parceria de iPhone Que quiser ser divulgada pelo canal de Josué Eu tenho a parceria Dá um salve aí pra nós que tínhamos a parceria de iPhone pra Rapunzel Será que rapaziada? Nossa por favor Porque se que a Rapunzel tiver com o iPhonezinho dela Ela vai começar a morar aqui com nós na casa Eu trouxe um pouquinho já Se ela tá trampando ela com o que é que estava ali dela Um iPhone certo De preferência o Pro Max ou o 14 certo Com o 7 Não não tem que ser top O 7 não Não pode pensar assim Não pode pensar assim Você pensa alto Você pensa no 14 por 15 Porque se não vier um 15 pode vir 14 por 15 Porque se você pensou 7 A gente pode vencer Poxa Ele tem que ser bem alta né Não vou começar É isso que não é difícil o baixo O baixo E obrigado pelos inscritos do canal da Casa Influência Certo rapaziada 23 mil na casa 24 mil já 24 mil inscritos Certo Caramba Um mês aí ó Graças a cada um de vocês aí Ai que risco ó Deixa eu ver Vai bater 30 mil Ô Neves você tá um drogado aí fora Vem pra caramba Tá muito tesonado hein Vem pra caramba Mas eu tava de boinha Mas eu tava de boinha Eu vou te lembrar vai Eu vou te lembrar vai Vem pra você ver Você não te amassa Eu vou bater nos dois Amassa esse comando Cai em mim pra par Parça Para Vai ter mais um clipe do exo Vai ter mais um clipe do exo O que você lembrou O que você lembrou O que você lembrou Não tem que gravar um vídeo E do nosso você não lembra né Claro que eu lembro Não lembro não Também não vamos gravar Você grava com ele agora Não Quando vem aqui assim Vamos gravar um vídeo Aí você vai Não quer ver o exo Eu não Você que esquece Vocês que gravaram a parça A verdade Vocês que gravaram biscoitano É isso que eu falei Vai dar bom Vai dar 100 mil likes Cusão Cê come curtida Cê come curtida Eu tô vendo já Não Eu tô vendo que vai dar No mínimo uns 50 mil likes Tem que ver ó Mano Tem uma garrafa 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 Biscoitano E a lança Tem coragem Eu tenho Eu tenho Lançaram no seu perfil principal Você já postou o seu perfil principal Para o biscoitano Já deu bom Entendeu Mas os raposos já vão conseguir Tão que te ensinou Raposo né Raposo né Raposo né Raposo é Ele fez Você vai ficar aqui Até que hora da manhã Vai dormir a manhã Aqui Tá ligado Mas ele só fez No autismo Tem que pensar assim Não Porque amanhã Tem falta Que negócio No banco Então você vai no banco Resolve e volta Vem Ah grava aí Não Seu canal Eu não vou gravar Não Vai gravar Malada Tá ligado Tá ligado Certo mano Tô nem gravado Eu não gravar Não Eu não gravar Aqui o de Bela Daí Paz O Josiano Toma jeito Não Toma jeito Ele não tomou a gente Não Ele tomou a gente Sossegou agora ou Josiano? Não Agora eu sosseguei de verdade Não tô brincando mais Tá parecendo o Lucas Sosseguei Sosseguei não A cada vídeo novo Eu sosseguei Sossegou o Josiano? Não 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 sei não Eu sosseguei 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 não Você está ouvindo isso? Hummm Você sabe rapazé? Vocês tem que ver o sério deles no banheiro Como estava no outro canal Será que vocês viram o vídeo? Corrando a saudade Bater Rapazé 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 Ai droga Ai perdão Rapazé Vamos lá uma só música aqui já Para a galera pesquisar Nossa Ficou como gente O nome que você vai pesquisar Só a rapaziada que gosta do Josué E quer ver ele no som Porque rapaziada Ele estava triste Estava querendo assistir da música Tudo É não Josué? É Estava querendo abandonar a família Então vai lá e começa Entendeu? Só pesquisa Que já vai aparecer Certo rapazé Não tem É tipo assim Pesquisa o nome do canal Esse filme Não tem É tipo assim Ó Já era a família Essa música Quando ele estava Outra prêmio Falei Quando eu vejo esse paquinho Assim Olha lá Foda Pronto Agora eu vou ver Que a hora da gente está lá Fica lá Ficou frio Vida Oi Olha o comentário aqui Comentário nesse vídeo Que essa música Você fez para o Josué Você chegou a ver os comentários Para mim Comentário isso Essa música Eu vou deixar o Josué Pausa aí Escuta bem Deixa eu ver Eu quero ver Se vocês não escutarem Vocês vão sair perdendo É a melodia Que você está no seu dia a dia Você se estressar E ela vai bater No meu peito E aí quem troca Depois desse dia Que o Josué Já vai lá Não Podia que está falando Quem é Certo família Aí José Toma mano Que isso é uma presa mesmo Ah eu não fui feita para o meu Porque aí me salvou no conteúdo Por que foi feita para mim Minha mãe Não posso família Uns minutos Dá tchau para o meu vlog Tchau gente Não Eu amo seu A mãe da minha amiga Ai que lindo Tchau 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 Tchau